Música Nem a chuva que caiu em alguns pontos da capital espantou o público que tomou a Praça da Liberdade para celebrar a chegada de 2024. Atrações espalhadas por todo o circuito, nos palcos, ritmos variados. Música Hoje foi o bloco da Caliço, o bloco da Caliço porque agora os trabalhos estão abertos para o carnaval. E durante o show do bloco, a gente fez o repertório desse ano, que foi homenageando as mulheres, o Divinas Divas, mas no meio do show a gente revelou e fez um pouquinho do que vai ser o bloco da Caliço 2024, que é o carnaval super fantástico. Uma homenagem à década de 80. E foi maravilhoso. Aí teve, what a feeling, teve como uma deusa, teve lua de cristal, porque isso não pode faltar quando o assunto é década de 80, hein. Espaço para a tradicional cozinha mineira, para o encontro em família, a diversão com amigos e festa. Muita festa. Na segunda edição da Virada, Liberdade para Celebrar, um evento que já cresceu. É o segundo ano, eu tenho certeza que essa festa vai entrar para o nosso calendário, né. Minas já tem tradição em tantos calendários, em tantas datas especiais e no Réveillon a gente ainda não tinha essa tradição. Então, estamos criando agora essa tradição, fizemos ano passado, estamos fazendo esse ano e tenho certeza que vamos fazer muitas festas gloriosas de Réveillon daqui para a frente. A mineira Nani People foi escolhida para a contagem regressiva. Estou muito lisonjeada por ter sido convidada pela capital do meu estado para fazer essa virada maravilhosa, pelo segundo ano consecutivo, está fazendo a Virada da Liberdade. Minas não sai da gente. Sejam bem-vindos à Virada da Liberdade, neste lugar que inspira atitudes, conexões, ideias e mineirices. E 2024 chegou com um espetáculo inédito no céu da capital. 300 drones que iluminaram, contaram histórias, revelaram mineridades e encantaram o público. Minas fala ao mundo. Minas é o mundo. Por que vocês não sabem do lixo ocidental? Não precisam mais temer, não precisam da solidão, todo dia é dia de viver. Por que você não verá meu lado ocidental? Não precisa medo, não. Não precisa da timidez, todo dia é dia de viver. Uma saudação ao ano que se inicia. Uma reverência àquilo que nos é mais importante. A liberdade de ser quem somos. Primeira coisa, eu acho que é isso, porque é pressuposto para ser feliz. E depois, o resto, o dinheiro, o emprego, a gente conquista. Mas ser, existir é fundamental. Mas ser, existir é fundamental. A CIDADE NO BRASIL